Fala, Arki! Tudo certinho com você? No Arkin Minutes de hoje, a gente vai falar sobre pra que frameworks. E você vai sair daqui entendendo exatamente quando sugerir um framework pro teu projeto. Então, bora lá! Muito bem, Arki! Então, aqui no nosso mapa mental, a gente tem aqui alguns pontos sobre pra que serve um framework, tá? Um framework, ele serve basicamente pra acelerar o desenvolvimento. Então, uma vez que você vai ter códigos pré-prontos, códigos já desenvolvidos, que você simplesmente vai reutilizar com decisões técnicas previamente já tomadas, então ele vai acelerar, vai tornar o seu desenvolvimento mais rápido, mais dinâmico. E também, de uma certa maneira, mais padronizado o Arki. Outra coisa, ele vai reduzir códigos duplicados. A gente acabou falando um pouquinho disso aqui no quesito de acelerar o desenvolvimento, mas a verdade é que em projetos de grande porte, a gente replica bastante códigos, que são, por exemplo, códigos de log, de conexão com banco. Mesmo que se tenham, né, jato-kits e ambientes aí prontos, é muito comum que se precise fazer algum tipo de adaptação ou configuração no código e você fica repetindo isso, repetindo isso, repetindo isso, de forma que o teu código fica muito grande. Tudo bem, Arki? Então, reduzir a quantidade de códigos duplicados acaba sendo aí o nosso segundo grande ponto de benefício, né, ponto de utilidade de um framework. O terceiro é que ajuda as equipes a focarem no funcional, nas funcionalidades da aplicação, ao invés de ficar se preocupando em como que eu deveria fazer uma conexão com banco, um log, né, encadear um log, fazer tudo estar conectado, né, tudo estar ligado ali no teu log, trabalhar com variável de ambiente e muitas outras coisas, ao invés da equipe ficar se preocupando com isso, ela foca no negócio, né, na lógica de programação e tudo mais para resolver as regras de negócio. A quarta utilidade de um framework é que ele encapsula decisões arquiteturais. Uma vez que você tomou decisões, né, de arquitetura, de qual framework utilizar para, de repente, tratar ali a sua exposição, né, de microserviço. Os verbos get, post, put, por exemplo, ali, né, você vai trabalhar com microserviços, restful. Então, qual é o framework que você vai utilizar, né, como que você vai utilizar esse framework, qual que é o ferramental técnico que você vai utilizar, como que você vai utilizar esse ferramental técnico. O framework, ele pode encapsular o uso, né, de uma forma que vai simplificar depois para o desenvolvedor utilizar essa ferramenta, tá bom? Então, não só ela, mas como qualquer outra ferramenta, de repente tem um ferramental de log, tem um ferramental de cache, um ferramental relacionado à segurança, né, e esse ferramental muitas vezes tem ali um how-to de se utilizar, né. E aí, quando você coloca um framework, você encapsula o uso dessas ferramentas, tá, desses recursos, de forma que a aplicação não precisa conhecer qual é a tecnologia que está por trás, né. O framework, ele vai fazer o encapsulamento ali do uso dessas ferramentas, tudo bem? Mais uma grande utilidade de se ter frameworks, né, uma vez que essas decisões arquiteturais, uma vez tomadas, não precisam depois serem aí validadas, né, passar por grandes processos de validação, porque o time já está usando o framework, e nesse framework já tem ali todas as decisões técnicas, né, as principais, pelo menos, decisões técnicas que precisam ser seguidas, já estão encapsuladas nele. E como última utilidade aqui que a gente destaca para o framework é que ele padroniza o desenvolvimento. Então, vai se correr ali um risco pequeno de se ter códigos que fazem a mesma coisa implementados de forma diferente, com requisições, né, chamadas, nomes de métodos e tudo mais, de formas completamente distintas, né. Eu já vi vários sistemas onde, de repente, em um microserviço tratava-se log de uma forma, em uns pontos colocava-se log, em outros não, né, e com o framework você acaba sendo meio que forçado a usar aquele tipo de recurso daquela forma, né, o log naquele ponto, daquele jeito, a conexão com o banco daquele jeito, naquele ponto. Então, ele vai padronizar o desenvolvimento, tornando-o muito mais fácil, depois do futuro, né, para quem for dar manutenção no sistema entender o sistema. Uma vez que a pessoa se contextualizar de como o framework funciona, ela vai conseguir entender muito mais fácil o código, e o código estando padronizado, né, vai diminuir a quantidade de esforço para manter, para evoluir o software ali, o produto. Bacana? Bacana, Ark! Então, a partir desse momento, você pode começar a observar os seus projetos, o projeto que você está trabalhando, entender um pouquinho mais o detalhe, aquelas situações que se repetem, se repetem, e que poderiam estar encapsuladas, né, que faria sentido estar encapsuladas, e dentro desses grandes pontos aqui que a gente falou da utilidade de um framework, você pode sugerir para o teu projeto o uso de um framework com esse rápido conhecimento que a gente passou no Ark in Minutes de hoje. Curtiu, Ark? Então, deixa aquele like maroto para dar uma força para o nosso canal. Super abraço, Ark! Até a próxima!